O que modifica o beat é o Manoloche É o magnífico, é o magnífico É o que tem Manoloche, é só braba Eita, é a metralha dos baile, é o mandelão Chegou ele, o brabo, de Jebri nem PZS A mão dela é de princesa, mas a boquinha é de foda Vai fazendo o que tu sabe, caprichando na mamada Eu vou te fazer um pedido, eu quero ver se tu aceita Por gentileza, por gentileza Tu abra as pernas e senta com delicadeza, mole Tu abra as pernas e senta com delicadeza Senta, contenta, 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 contenta Senta, contenta, 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 contenta Senta, contenta, 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 contenta Ela senta pra não machucar, ela quica pra não machucar Assobucê tá com força no saco de pila do uso polar Assobucê tá com força no saco de pila do uso polar Assobucê tá com força no saco de pila do uso polar Assobucê tá com força no saco de pila do uso polar O que modifica o beat é o Manoloche É o magnífico É o magnífico É o DJ Manoloche É só braba A mão dela é de princesa mas a boquinha é de foda Vai fazendo o que tu sabe caprichando na mamada Eu vou te fazer um pedido Eu quero ver se tu aceita Por gentileza Por gentileza Tu abra as pernas E senta com delicadeza Senta com delicadeza Ela senta pra não machucar, ela quica pra não machucar Assobucê tá com força no saco de pila do uso polar Ela senta pra não machucar, ela quica pra não machucar Assobucê tá com força no saco de pila do uso polar Assobucê tá com força no saco de pila do uso polar